Qual das alternativas está correta? Cabine, cabine ou cabina? Ela ficou presa na cabine. Cabine. O motivo dela estar presa na cabine, eu não sei. Letra B, cabine. Na seguinte frase, ela ficou presa na... Nós temos as alternativas cabine, cabine e cabina. Qual seria a forma correta aqui para preencher essa frase? A forma seria, ela ficou presa na cabine. Na verdade, essa seria a forma mais usual da palavra cabine, sendo que a palavra cabina também é existente e registrada nos nossos dicionários. Deu palhaçada, viu? Deixa eu agradecer então o professor Daniel Paulo de Souza pela participação no nosso quadro Cuidado com a Língua. Muito obrigada.